e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera eu trouxe esse item aí de manhã beleza e agora ele já tá disponível e vou estar mostrando as missão para vocês beleza falei até para o pessoal aí que quem quisesse pegar entrar no mapa lá e tá farmando lá troféu para tentar pegar esse item aqui porque a missão é comprar ovos lá fazer rebite essas coisas mas agora não vai ver qual que é a missão de verdade vamos lá então para pegar esse item nesse mapa nós vai tá entrando aqui e eu vou tá explicando para vocês o que que tem que fazer primeiramente vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like maneiro aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like aí aqui não deixou o like galera deixa o like aí porque like de graça incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera galera para pegar o item nós vai tá vendo aqui o item novo que acabou de chegar esse machado aqui beleza para pegar ele é jogar por 12 horas comprar 7 mil ovos e fazer 99 rebites que nem eu falei se você tiver rebites anteriores já vai estar contando aqui então quem já jogou e tem rebites anterior só vai precisar fazer o que comprar os 7 mil ovos e jogar por 12 horas galera comprar os ovos é aqui pessoal você compra aqui tá vendo o pessoal tá até comprando aí ó aqui você compra aqui é cinco pode comprar isso aqui vai estar contando de boa vou comprar um aqui só para vocês ver belezinha ó comprou ali contou já galera ó contou aqui ó vou tá mostrando contou viu então é isso e aqui galera que você corre para ganhar os troféus você aperta aqui ó automático ele vai tá correndo aqui beleza vai tá correndo conforme você vai no mais longe vai passando pelo troféu você vai tá ganhando muito mais troféu e você vai conseguir comprar os ovos ali a 20 pessoal é aqui se você não tiver rebites anteriores você vai ter que estar fazendo se você tiver os rebites anteriores é só comprar os ovos e jogar por 12 horas cumprir na missãozinho aqui você vai clicar aqui e vai estar resgatando o seu item esse mapa pouca pessoa joga assim né não é muita galera jogando né é 200 sem a vez tem 300 depende do pico aqui do item dá para pegar de boa mas é porque é demorado então o pessoal não se interessa muito em pegar eles que estão demorado os itens mais fácil aqui galera você tem que jogar quatro horas beleza os mais ou menos aqui é 12 horas teve um cara 72 horas que era esse mas eles nem fará que eu tava dando uma olhada hoje eles colocaram 48 horas mas esse aqui era o mais difícil que tinha aqui no momento aqui mas eles colocaram mais fácil aí beleza se vocês acham que é mais fácil 48 horas tá aí o item beleza galera então é isso pessoal vou tá deixando todos os links na descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse item e vários itens aí certo galera quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau